Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos dê saúde, que nos cubra com seu manto sagrado, que nos dê sabedoria. Com sabedoria, nós temos tudo. Sabedoria dada pelo Senhor Jesus. Pedimos, Jesus, também por nossos irmãos que estão necessitando da cura, tem milhares, mas aqui o teu nome só de cinco. Dona José de Saraiva, esposa do Porfiro, saiu da UTI, mas está precisando da sua recuperação. O Cabaluísio, lá da Areia Branca, com a depressão muito grande, Jesus. O nosso amigo Damião, lá em São Paulo, com problema familiar para resolver. E só o Senhor Jesus é que resolve. Nosso Sargento Alexandre, está com o CA, pegou Covid, está em Natal. E Dona Joana Ferreira, a mãe do Sargento Saldanha, lá de Caicó, está precisando também, Jesus, da sua mão protetora, para curar todo esse pessoal, Jesus. E são nossos pedidos, que levam esse Covid também para longe da gente, Jesus. Que o pessoal que andou na política ainda estão agarrados com ele ainda, mas leva ele, Jesus, daqui, para longe, Jesus. E vamos também agradecer ao Senhor por esse lindo, esse maravilhoso dia que está deslumbrando aqui para a gente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse maravilhoso dia. Obrigado pelo nosso alimento que o Senhor está dando todo dia, Jesus. Obrigado por nossa alegria, por tudo que temos na vida, por esse ar que respiramos, tudo isso de graça, Jesus. Não tem um negócio igual a esse no mundo. Nós ter nossa vida todo dia com o Senhor nos dá, todo dia, Jesus. Então nós lhe agradecemos, muito lhe agradecemos, de verdade. Lhe agradecemos. É para nós passar o dia agradecendo, Jesus. Não é para agradecer só uma vez ou duas, não. Pelo correto, era para estar todos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vixe, Claudinho, está doido. Só falando só, não, está não. Está agradecendo a Jesus. Quanto mais você agradece a Jesus, mais vem coisas boas. Agora você também, a gente tem um negócio que diz assim. Eu sofro muito. Tudo que eu peço a Jesus, ele não me atende. Ninguém me atende. Meu negócio não dá certo. Muita coisa dá errado na minha vida. Por que isso, meu Deus? Eu não sou filho de Deus, não? É. Todos nós somos irmãos de Jesus, filhos de Deus. Todos nós. Agora o problema é nosso. Como é que você quer ter felicidade, quer ter uma vida boa, quer ter paz, quer ter alegria? Se você não perdoa ninguém, você nunca é capaz de perdoar ninguém. Você não é capaz de abrir o seu coração para o seu irmão. Você quer o quê? Que cartaz você tem com Jesus? Para você ficar com o seu coração rutoroso, orgulhoso. Egoísta? Achando que você é a bola da vez? Com ódio no coração? Com desejo de vingança? Desejando o mal a um e a outro? Aí você não perdoa ninguém. Só faz guardar mágoa. E aquele coração tão pesado? Não sei como é que vocês andam. Muitos de vocês com esse coração cheio de pedra, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de rancor. Tem uns que andam assim. Aí o cara pensa que ele tem a perna quebrada. A curta é não. É o peso do coração dele. É o peso da raiva que ele carrega. Da inveja, do ódio, do desejo de vingança. Aí você quer estar bem como, meu filho? Você desejando mal a todo mundo? Você deseja mal a um? Você roga praga a outro? Você tem verra de outro? Você não perdoa. Aí você não perdoa ninguém. Você não perdoa. Você não abre o seu coração para fazer uma caridade a ninguém. Vai continuar assim. Jesus não está olhando pra você. E está olhando pra você, triste, chorando por causa de você. Porque você é ingrato. E nós estamos muito ingratos com Jesus. Quase todos nós. Nós não sabemos agradecer. Nós já sabemos pedir. Então está na hora de botar nosso joelho no chão. E pedir a Jesus. Pedir com fé. Jesus. Me faz uma pessoa humilde, Jesus. Jesus me ensina a perdoar. Jesus me ensina a amar meu irmão. Não interessa quem seja o irmão. Branco, preto, homem, mulher. Não interessa. Você tem que amar. Nós temos que amar nossos irmãos. Nós temos que ser humildes. Nós temos que perdoar. Se não fizer isso, nós vamos conseguir cartaz com Jesus nunca. E nós precisamos. Porque nós é que precisamos dele. Ele precisa de nós não. Bote isso na sua cabeça. Se você quer se salvar. Se você quer ter uma vida de paz, de felicidade, de alegria. Ame seu irmão. Perdoe seu irmão. E seja humilde com todos. E seja humilde independente de momento. Não queira ser humilde na frente do povo para dizer que você é bonzinho. Se não, seja humilde toda hora. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E se não gostou, diga nada não, mas curta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.